Olha, eu estou muito feliz por ti E isso é a única coisa que interessa É isso, meu espelho, é como é que eu me sinto É verdade Olha a novidade Mas estou muito feliz por ti, Pedro me sinto Muito feliz por ti E pronto, e é isso Eu apoio-te a 100% nisto agora Que tem que haver um bocadinho de bullying Não tanto como o que a Marrafa fez A Marrafa fez sucessível A Marrafa foi horrível Eu também disse, olha, desejo para ti o duplo que desejas para mim Sabes que é o problema? É que a Marrafa está triste com a vida Então vinga-se nos outros Pois, pois, pois Pois é, esse é o problema Não é com a vida, é com vocês mesmo É, nós Não nos vejo há um mês Não nos vejo há muito tempo Olha, arranca lá Não era aqui, desculpa, desculpa É a mesma música, mas faltava isto Isto é que é a entrada Que é uma diferença Não tem uma diferença Podcast Westafish, anos 90 Esta é a diferença Bem-vindos ao podcast Boeta Fish, anos 90 Este é o podcast em que relembramos um costo do que era Tónio Fisch Naquela que foi a década mais baril De tudo sempre Os anos 90 Neste podcast vamos fazer uma viagem 30 anos para o passado Repleta do humor completamente inapropriado Os anos 90 Por isso, apertem os cintos de segurança Porque nos anos 90 este podcast não seria cancelado Agora vamos provavelmente ser queimados na fogueira E ele continua a precisar de ler o texto Porque o meu texto é maior do que os outros dois É um ator Não sei se é maior que o meu Pronto, você já deve ter percebido Era o Pedro Lusindra ler o seu texto Está aqui comigo também o Pedro Alves O David Cristina e a moa mama Sempre aquela voz positiva Ela começa logo a destruir Destruir Que é para ela poder Brilhar Para ela poder brilhar Só assim é que tu consegues brilhar No meio do esterco No meio do esterco No meio do esterco O vestido de purpurina A sua rosa que nasce no meio de fezes de vaca Exatamente O vestido de purpurina também brilha Bastante até Como é que é? Como é que estamos há tanto tempo? Não sei Não estou a adorar a vibe Não estou a adorar a vibe Estou a sentir que está uma vibe muito pesada Estou-me só já aqui a fazer pôr com uns dos outros Eu acho isso muito mal E acima de tudo Porque ainda ninguém gozou com o gordo do Pedro Até agora foi só comigo Pois é verdade Porque eu estou feliz É verdade Estás por enquanto Por acaso a felicidade É uma das coisas que mais dá para os outros gozarem Dá para irritar as pessoas A resposta fica Mas estás feliz como? Mas por ora Estás tropeçar num cagalhão Filha da mãe Não, mas sabes o que é que eu acho? Para, não podes tropeçar em ti próprio Opa, a quarta classe ligou Chamou-te cagalhão Chamou-te cagalhão E é uma rapa A quarta classe ligou E quer essa piada de volta É pá, peraí Deixar aqui no sofá Que é da tua casa E o que é que se está a passar? Não sei A Rita hoje acordou a pensar Pois vou arranjar estrelho com alguém Vou arranjar estrelho É muito bom Vou arranjar estrelho Vou arranjar estrelho Também é uma expressão dos anos 90 Muitos anos 90 Não, mas Eu só sou Não é só mesmo Mas gozar com pessoas que estão felizes Eu acho que é das coisas mais Fiches que se pode fazer Porque Ninguém Pá, se está magoado Não é? Tu estás feliz Eu gosto contigo Porque tu estás feliz É um bocadinho Não é como gozar com alguém que tem cancro Um gajo goza com alguém com cancro E essa pessoa vai morrer Se tu estás feliz Que é o pior que vai acontecer Continuas feliz Sim, é como gozar com pessoas com muito dinheiro Olha aquele estúpido Bentley Exato E o gajo assim Opa, sim Não, olha Olha, é um Tesla em Marelo Que é a zeiteiro Sim, que é a zeiteiro Exato Eu aqui no meu Fiat Punto Meus preto Neste momento da tua vida Sentes-te num Bentley emocional O que é que tu disseste? Sinto-te num Bentley Desculpa, o meu cérebro acabou de fazer o nó Sinto-te num Bentley Mas um Bentley um bocadinho mais rápido Mas emocional, sim Muito bem Tu disseste um Bentley emocional? Sim, um Bentley emocional Isto é tipo o que me dizem os teus olhos Mas drogado Porque eu não tinha falado do Bentley há bocado Versão gansa Mas é verdade Sinto-te num Bentley emocional Confortável Confortável Mas ao mesmo tempo Estimulado Estamos muito todos muito felizes Sentes-te estimulado Sinto-me estimulado Eu vou já retirar a mão então E tu? Não, tens três anos para tirar a deas mãos Pedro Alves Pedro Alves Pedro Luzindo está feliz Foi o que nós descobrimos Pedro Luzindo está muito feliz É verdade E tu, Pedro Alves O que se passa? O que se passou? O que se tem vindo a passar na tua vida Nestas semanas em que estivemos afastados? Olha, a pergunta nunca mais acabava Apá, tem uma aborrecia A meio da pergunta, sabes? Em primeiro lugar Estou muito feliz Por o nosso amigo Pedro Luzindo Portanto, eu sou o que vive A felicidade dos outros É verdade Pedro Alves vive E, pá, não tem acontecido nada Portanto, acho que é Seguirmos Porque isto está tudo igual É trabalho É por isso que tens que viver A felicidade dos outros Porque tu não tens Não tenho Olha, comprei uma viagem Vou viajar Vais para onde? Para variar? Sim, vou fazer dois destinos Que já fiz Mas agora com Com companhia nova Pronto Vou com a Sofia Para a Escócia e para Londres Olha Olha, vais à Escócia Muito bem E Londres E Londres Repara como a Escócia É resumida É um país Sim, sim E Londres É uma cidade Porque é isto mesmo Que vai acontecer Mas é mais ou menos Acho que a população da Escócia Deve ser mais ou menos A população de Londres Porque eu vou fazer Uma road trip Por várias cidades da Escócia E depois vou a Londres A road trip Por acaso adoro a Escócia Eu fiz isso Eu agora na tua road trip A Escócia foi a viagem da minha vida Vamos lá ver agora Como é que vai ser Estou muito entusiasmado Muito bem Por acaso a Escócia Foi o meu segundo destino favorito A seguir à Islândia Foi a Escócia Pois, a Islândia não fui ainda Para nada vir à Escócia A Escócia é incrível É mesmo bonito É mesmo Muito bem Ora, Rita, e tu? Tenho que arranjar a maneira de ir à Escócia Eu também comprei a minha viagem Oh, vais para onde? Ah, mas a Rita Vai para A putaria Porquê Vai para a putaria Eu vou para Formentera Vai para a putaria Vai, é o tipo de Escócia Quem usa aquilo de lá Não é bem a mesma tipo de pessoa É uma ilha mais É uma ilha um bocadinho mais Com mais pedigree que Ibiza Ora, bem Mais pedigree que Ibiza Não quer dizer nada Sim, sim, sim Mas qual foi Porquê que foi essa decisão? Vou com uma amiga Que já lá foi várias vezes Como chama? Como chama a amiga? É a Ana Luísa Opa, com nome de puta Ana Lu Ana Lu Ana Lu Ah, que não é pior É, já conhece bem aqui Ele sabe os spots Ana Lu, sabe onde é que leva? Ana Lu, vai para a tua viagem Ana Lu Ana Lu E depois em Setembro Vou para Barroques Com os metros Olha, sacar um monhé Ai, não Espera aí Estou de repente Pá, eu durei tu Num espaço de um minuto Conseguiste ofender Pai, metade da população mundial Sim Pá, desculpa lá Mas até agora Isto tinha sido Só nós Agozámos um com o outro E ninguém tinha dito nada Moderadamente inapropriado Isto não parecia ao nosso podcast Pois não Mete lá o som andando a dar para trás Acho que eu tenho que descobrir onde é que isso está Olha, é o que eu digo Em relação às minhas eras E já agora Se quiseres Podes ir falando sobre a tua vida, David Se eu mal consigo fazer Será isto? Não Não é isto Não é isto Agora vou fazer todos Está a correr bem, não está? Está, está, está Não Nota que já não fazemos isto há muito tempo Não é isto? Não Então o Rita vai viajar Este, este, este Ah, isto, isto Está feito Boa Vou para Ben e dorme Olha, mas vão só Já viajámos no tempo Afinal a voa é para Ben e dorme Vão só as duas Vamos só nós A Ana Lu Vão lá encontrar o amor Pois vão Eu não quero encontrar lá o amor Está bom? O que queres encontrar é um Gudenab Olha lá, é tudo incluído Não é? Naco, naco Ela chega lá Oi, oi, ó Coisinha Tudo incluído Juan, anda cá Não, não O empregado não está disponível Não, ela vai tentar sacar um O pessoal de salsa Não, o que faz Zumba de manhã Faz zumba para os galhotes Na piscina Faz-me como no Dirty Dancing Não, não Faz-me zumba na minha caneca Faz-me zumba na caneca Faz-me zumba na minha caneca Vou-lhe tirar aquela Vou tirar a sunga O cubano com os dentes Tira-me o sarro Muito bom O campeão Ai, ai Muito bem E eu? Eu sinto o Pedro Mortiço Não sei porquê Não, não, está bem Está-me mortiço Ele está a saborear Ele está a saborear Podemos elogiar os teus belos calções vermelhos Sim, senhor Eu estou aqui a levar com boé-vrilha Alguém que conheceu-se agora no podcast E ouve só Eu estou aqui a levar com boé-vrilha Sim, sim Sinto que é muito difícil uma pessoa entrar num podcast a meio Isto não é propriamente a rádio Não sei se não é Eu ouço boé-podcasts a meio Tu entras no podcast a meio E há tipo Eu não estou para ouvir os primeiros 4 minutos Que sei que é mais ou menos isto que está a acontecer Só quando estão os primeiros 60 minutos Os últimos 10 Conteúdo A tua vida então, David Epá, eu te fui à Disney com os meus filhos Nota-se que uma diferença de extrato social Sempre nota-se Hum, eu vou viajar com o que é que é que é a Disney Ela vai bem e dorme Eu fui à Disney com os meus filhos Formentera, epá É igual, de uma cagada Eu já fui com os miúdos a Euro Disney Been there, don't let's Isto não é uma competição E é horrível Porque é horrível A mim perguntaram Mas só estou a Disney Eu repare Então, foste à Euro Disney Fui à Euro Disney Que era como dizia antes Agora é a Disney Land de Paris Estive no Alentejo Estiveste onde no Alentejo? Estive perto Ah, product placement Diz lá Cuba Estive em Cuba Estiveste em Cuba? Cuba Passei em Cuba há 3 semanas Muito bem Curiosamente Perto de Cuba existe uma terra Que se chama Faro do Alentejo Faro do Alentejo Cuba do Alentejo Mas não está lá escrito É que Faro é Faro do Alentejo É mesmo Faro do Alentejo Não está na placa Está mesmo na placa Faro do Alentejo Agora Cuba é só Cuba Cuba diz lá só Cuba Ao pé de Montemoro Há duas terras Que é Santa Susana E outra que é Pintada Mas na placa diz Santa Susana Pintada Eu imagino que é uma santa quieta Pá, está quieta Olha este rimel Fica-me bem É sempre Mas sim Mas pá Tem sido uma Tem sido Tem sido uma jornada interessante Estas semanas Em que tivemos separados Viajei muito Estive em Bordeus Estive em Bruxelas Estive em Bordeus Em Bordeus Como plural de Bordeus Estive em Bordeus Estive em Bordeus Sim, há Bordeus cá Não preciso de viajar para isso Se não é um Bordeu no estrangeiro É sempre outra coisa É sempre uma coisa Apanha-se doenças novas Sim Doenças em estrangeiro E ninguém te conhece Aqui já está tudo Aliás Aqui tu entras Qualquer Olha o Davidinho É o costume Para apanhar a boa doença É que logo aqui na rua Onde a gente está a gravar Pois é Por acaso na rua A caminho Eu estava a ter um sortido Não, há aqui umas coisas Muito interessantes aqui Há aqui umas coisas Muito interessantes na minha rua Mas é que eu vi Eu vi coisas muito interessantes também Também Eu sobretudo vi coisas Não, interessantes do ponto de vista De quem estuda Não é? Ah sim Da zoologia Certo, certo Eu aqui ia pensar em antropologia Mas não Olha, vamos arrancar Para as nossas rubricas Anda com isso Se calhar as pessoas merecem Não é? Merecem as nossas rubricas Quem é que trouxe? Pedro Luzinho Eu tenho várias Tu és o homem Mandei Vamos então para uma Vocês estão todos a falar A mesmo tempo É pá, cala-te E tu interrompeste, não é? Claro, estava péssimo Ah, bom Olha, este momento De gigoginia Vamos arrancar Para uma beca de nostalgia Uma beca de nostalgia Vamos então Vamos lá Pode ser que seja Pode ser que calhe agora Ah, vamos então Uma beca de nostalgia Olha que bonito Uma beca de nostalgia Ah, era tão inocente Quando gravé esta voz Casa, apetece-me 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 Quando tu dizias Apetece-me Quando dizes uma beca Apetece-me comer-te Uma beca Olha, até a mim Apetece-me Olha, então Diz lá uma beca outra vez Uma beca Ah, pá Toma lá um pouco mais de verilho Ah, vou estar duas semanas Sem conseguir fazer sexo Ah, filho Isso é uma segunda-feira Para ti Olha que não, doutor Olha que não Olha que o velho Tem um tomate ainda Já lá a ver Então, uma coisa que era Hoje foi o dia da criança Há poucos dias Pois foi Precisamos gravar isto A dia 3 Anteonde foi o dia da criança Eu vivi De alguma forma Por participar em atividades E não sei o quê Mas tu tens algum filho? Não, mas Tenho um Tenho um enteado Olha, mas Olha, a verdade Descobre-se Neste podcast Viram como eu fui subtil Mas cheguei lá Não fui subtil Parece um detetive De um filme noir Mas você tem um filho Fã, fã, fã Não, e a criança ao lado A criança Ao lado Cara do pai Mas olha, foste viver o dia Que nunca viveste Durante muitos anos Muitos anos Não vivi esse dia E os anos 90 Para mim foi Deixei de ser criança Porque 13 anos Estava a deixar de ser criança Lembra-me de uma figura Que era da nossa infância Mas depois deixa de ser Pá, e até a nossa adolescência Existe que é A contínua A contínua A contínua da escola Sim, sim A auxiliar de ação educativa Ou técnica auxiliar E agora tem outro nome ainda É técnica auxiliar Da ação educativa Mas porquê que era contínua? Eu acho que era Ouvi duas versões Que é Que assegura a continuidade Do funcionamento Ou continência Ou seja, alguém que está sempre pronto Deve ser a primeira Eu também As minhas contínuas nunca estavam prontas Também não Para nada Mas eu queria trazer aqui A minha contínua preferida Que era da escola Era da Ferreira Borges Que era a Vitória A vitória A Vitória era do tamanho De um T1 Assim, daqueles de larguinho Ok, então era Ok E tinha um mégano vermelho E o mégano vermelho dela Andava de lado Quando A Vitória ia lá dentro Mas deixa eu perguntar-te uma coisa Vocês que já têm esta impressão também Não há contínuas De tamanho normal Ou seja, ou há contínuas Que são excessivamente grandes Ou há contínuas Que são excessivamente pequenas Eu tinha uma contínua Por exemplo, que aquilo era Do tamanho de um tamanco Não é? Sim, sim Era do tamanho das crianças Sim, sim Não há uma contínua Tipo de um tamanho médio Não é? Em média As contínuas têm um tamanho normal Mas Na verdade São só outliers Ok Tem uma média matemática A média matemática É tipo uma pessoa normal A contínua Mas depois olha-se para as contínuas E é Ou bem que é uma contínua Que vale para aí 5 Das outras contínuas Ou bem que é uma contínua Que não vale Vocês lembram de uma contínua Que tenha marcado? Sim Bem, eu lembro-me de uma história Com uma contínua Que foi Uma contina Uma contena Uma contena Que foi Nós tínhamos o porteiro Na nossa escola Que era o Cotabel Como é que se chamava? Cotabel 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 É um nome só Parece uma empresa de plásticos Cotabel Era da António Sérgio Cotabel Era muito gordo Muito careca E tinha O dedo mendinho Tinha uma unha gigante Tinha anhaca Para Para o que ele quisesse Mas também muitas vezes Muitas vezes Para enfiar Na nuca Ou na cabeça Na testa Dos miúdos Que se portavam mal Era a marca do Abel Ele enfiava a unha Na cabeça dos miúdos E também abria o portão Era a chave Também abria o portão Era a chave Mestre E esse Cotabel Era um gajo Que era Toda a gente tinha medo dele Uma vez por exemplo Houve um colega meu Que foi Rerroado na passadeira À frente da escola E o Cotabel Não E o rapaz pediu ajuda Ao Cotabel Que estava ali no portão E o gajo disse Isso está a acontecer Fora da escola Eu só trato-te aqui para dentro Ok Ele tinha limites Cotabel tinha limites Não ajudou o miúdo E morreu com ataque de coração A comer uma contínua Dentro do pavilhão Estás a gozar Estás a gozar Não estou A dona Noelia O Cotabel O Abel malhou a Noelia E morreu de ataque de coração Mas espera aí Sabes que isto para a Noelia Deve ter sido muito pior Do que para o Abel No pavilhão 1 Exatamente Mas espera lá Mas ele Ele chegou ao clímax Quando faleceu Não estava lá Não provei Não provei Não sei Mas eu diria que Pelo menos atingiu qualquer coisa Eu não estava lá No entanto Duas turmas estavam Atingiu um infarto Uma tensão arterial Atingiu o clímax A sua vida Isso para a Noelia Deve ter sido traumático Por acaso Por acaso Não sei bem Nunca mais Nunca mais mudei Eu quero imaginar Que ele está a morrer E está a marcar a unha Na testa dela Tu achas que a unha O pior Onde é que estaria Aquela unha naquele momento É isso que eu ia perguntar É isso que eu ia perguntar Se achas que a unha Fazia parte do ato Não é Se havia uma certa Era um brinquedo Se havia uma unha Camarota Não é Olha, ela não passou A ter um nome Tipo A Nualimata Velhos Não, a Pinó Morto A Mata Velhos A Mata Velhos É muito bom Aconteceu E eu só soube Algum tempo depois Que eu já não andava Nessa escola Quando isso aconteceu Mas, mas pronto Foi uma história Essa história é muito melhor Do que o Megan Vermelho Da Vitória Sim, sim A Pachacha assassina Não sei se é A Vitória A minha contínua O que fazia Era despeixar alunos Porque na verdade Elas eram As mães fora da escola Por vezes Eles tomavam conta de nós E ela de vez em quando Despachava alunos ao estalo Era naquela altura Não era nesse sentido Tu pensaste que era Bang Bang Não, não Era a forma que a Noelia Despachou a Velho Onde é que está o sétimo C? Meninas incluídas Tiveram aqui um furo Por falar em um furo Também podia ser o despachar Que era Matava-os e enterrava-os Mas é isso que eu ia pensar Que matava-os Bang Bang A verdade é que A Vitória fazia rissóis Enterrava-os no canto básico A Vitória fazia rissóis para fora Eu não sei Podia ser com carne de aluno Nunca se sabe Sim, porque eu imagino Tipo O sétimo D Não era um 29 Estamos com 27 Falta-nos uma turma A, B, D O que é que aconteceu a ser? Mas estes rissóis estão incríveis Isso parece um episódio De Twilight Zone Vocês têm assim episódios Desses também? Eu com contínuas Não me lembro Lembro que havia lá Umas contínuas Que de vez em quando Mandavam uns valentes Buffetes Das crianças E que gritavam muito Conosco por tudo e por nada Qualquer atividade Que uma criança Quisesse fazer E que fosse razoável Para uma criança fazer Tipo, atirar uma cadeira Do primeiro andar Era uma coisa Que elas normalmente Não permitiam Eles no fundo Não deixavam as crianças Cheiam em crianças Como é que nós Havíamos de ser Uma geração melhor Do que aquela que somos agora Por isso é que nós Estamos tão reprimidos Hoje em dia As contínuas já não podem Bater nos mitos E é pena Perdeu-se uma grande arte Pois é Perdeu-se uma grande arte Grandes bufardas Estão todos a ouvir Billie Eilish agora Não é? Isto é Não apanhas uns tal Ouves Billie Eilish Esta é a progressão E Rita Como é que era Na Margem Sul? Eu não tenho A Rita parece que está A saída poltrona Chamaram-me Não, não tenho Eu sempre tive uma Uma relação muito cordial Com as contínuas Relação muito cordial Como está o autor E não era só isso Como eu Eu morava Ao mesmo lado da escola Elas moravam ali perto Eu conheciam a minha mãe Sabiam que a minha mãe Era professora Sabiam que a minha mãe Era professora e tal E tratavam-me muitíssimo bem Não tenho Nenhuma História de relevo Ou seja, para ti Elas eram staff Era o criadagem Não, mas elas tinham Um pequeno poder É isso mesmo Elas tinham ali Um pequeno poder E nós sabíamos Que esse pequeno poder Era a base do Besuta Era a base do Besuta Onde é que está a minha Antorraja Achas que tiveste Um Bentley escolar Vocês tinham Vocês tinham contínuas Eu tinha páginas Abra malas Para Rita Barrafa Parafá As meninas contínuas Nunca me fizeram Um cachorro-requente Com mais ou menos mostarda Era a senhora do pari Nunca me fizeram Qualquer cachorro-requente Nada, zero Nem com menos mostarda O Abel é que estava A fazer um cachorro-requente Quando morreu Tinha mais chalsicha Ou menos chalsicha Toma lá Ora bem Muito bem Esse cachorro não está muito quente Então Eu só queria que ele não Tivesse mostarda na unha Ai meu Deus Bom, acho que Escavacámos este tema O suficiente Se te falarem de escavacar Começámos com uma coisa Tão bonita As contínuas agora Atualmente Eu percebi-me que São muito diferentes São muito mais jovens Há miúdas de 20 e tal anos Que são auxiliares À subeducativa E a escola da minha filha Tem uma funcionária Que tem Que é boa Boa, boa Não, tem aquela conta OnlyFans Tem uma conta OnlyFans Qual é a conta dela? Só para um amigo Já mostro Os miúdos descobriram Sendo que os professores Também sabem Mas não dizem nada a ninguém E comentam Comentam também Às vezes com os alunos Mas ela É formosa? Eu já vos mostro Ah, resposta é Espera aí É para a malta Que tem fetiches A escola é onde? É para a malta Que tem fetiches com contínuas Não E há um vídeo dela É só ela a fazer cachorro Não, há um vídeo dela A dizer Há um vídeo dela A dizer Sobre Rapazes mais novos E eu não quis ouvir mais nada Está aí Está aí um processo Está aí um processo Impotência Olha, não sei o que é que está Mas eu vou ver Pá, continua a influência Ah, esqueci-me da bata Sou muito maroto Eu adoro que começámos a falar De uma coisa Da nossa infância As contínuas Rapidamente É difícil Tínhamos uma bela A malhar a contínua Eu sou contínua Comigo não há coito interrompido Daí Ora, muito bem Então se calhar passamos para Se calhar passamos para Eu contínuo Avançamos para o segmento Do vídeo Muito bem Eu tenho uma coisa Que duvido Que vocês consigam levar Para este nível De ordinarice Que é um boeta tecnológico Vamos ver Vamos ver Vamos ver Não, este aqui Acho que este aqui Pedro Alves faz magia Eu estou calado Por acaso tem estado Bem calmo Calminho Não, não Mas ele é que falou Do Boeta tecnológico Ele é que falou do Abel São factos Histórico Do Abel Da unhaca do Abel Que estava Sabe-se lá onde A unhaca do Abel Então Então eu venho a falar-vos Daquele que foi Talvez o telemóvel Mais avançado Da década de 90 Que eu tive a oportunidade De mexer num Porque o meu pai Como grande empresário Que era nos anos 90 Comprou um telemóvel Lembram-se do Nokia 9000 Communicator Espera aí Aquele que entra no James Bond Exatamente Era um telemóvel Que parecia um telemóvel Por fora Não é? Tipo com um ecrãzinho Não sei o quê Depois tu abrias o telemóvel Ao meio Como se de uma tosta mista Se tratasse É verdade Ou daquelas coisas Para fazer tostas mistas Exatamente E lá dentro Tinhas um teclado E um ecrã Não Estou aqui a ver a imagem Tinha uma puta de uma antena Tinha uma antena sim Tinha uma antena que fazia Tipo Não era uma antena normal Era uma antena que Já lhe mostraste Já lhe mostraste Já lhe mostraste Já lhe mostraste Pronto Isto dava para jogar jogos Isto dava para responder a e-mail Isto dava Tinha um processador de texto Isto pesava Aproximadamente 5 quilos Aquilo Sério? Não Estava para defender de ladrões Sim, sim Aquilo é o primeiro tablet que existe E a bateria A bateria durava 5 minutos Quando era novo Quando era novo Depois aquela bateria Ficava viciada E pronto E está ligada à corrente Não, mas isto era Uma coisa incrível Estou a ver Eu lembro que eu tinha isto E tinha lá Meia dúzia de jogos E dava para ir à internet Sabe-se lá o que era a internet Na altura Mas dava para ir à internet Eu lembro-me Era um senhor A dizer Olá, eu sou a internet Eu lembro-me de sorripiar isto Ao meu pai Porque depois tinha aqueles ecrãs Os ecrãs da Nokia Que eram aqueles ecrãs verdes Monocromáticos Monocromáticos, exato E eu lembro-me de sorripiar isto Ao meu pai Ir tentar ver imagens De mulherio desnudo Claro que sim Que é claro A primeira coisa Que eu fui fazer E vi ainda uma ou duas Mas a qualidade não era incrível Se bem que naquela altura Dois dias a fazer o download Sim, sim E custou ao meu pai Aproximadamente 10 mil contos Ai filha Estou a ver a contínua É a contínua E tu? Estava a mostrar Oh mulher, manda isso para o grupo Estava a mostrar A contínua em grande Detalhe Em grande Mas é assim tão grande Vou pôr as coisas desta forma Estou a ver mais verilha do que tu Eu já estou a ver bastante verilha Meu Deus Estás a ver mais pelo do que eu Agora está vestida Agora está vestida de gato E está com a língua de fora Bom Não sei o que é que se está ali a passar Mas era um Sabes, sabes Não quero nem saber Mas esta máquina Era de facto Incrível Não sei se vocês Tiveram a oportunidade De mexer num deste Não tive Olha Rita continua Tiveram a oportunidade De mexer num deste Eu confesso Que não sabia bem o que é que era Até há 5 minutos atrás O que eu gosto É que de frente Este telemóvel Daquelas pessoas De frente parecem magras Mas quando viram Sim Viras de lado Caralho Que é isto Olhas de frente E parece um telemóvel normal Exatamente Depois viras E tem a mesma largura Que tem de frente Exato É um cubo alongado E isto ficou muito famoso Porque foi um telemóvel Que o James Bond O James Bond Do Pierce Brosnan O Pierce Brosnan Usou Mostra lá a Rita O telemóvel que ele usou Num filme Ah sim Fechamento Lembras-te isto Este telemóvel Ele controlou um carro Este telemóvel Dava para mandar faxes Tu vê lá isto Este telemóvel Dava para mandar E receber faxes Força A cego Pelo que o tamanho Acho que ele próprio Era um fax Sim Imagina só Imagina só Tu estavas Tipo nos anos 90 Estarias por exemplo Numa esplanada A fumar Cigarros sem parar A acender um Ouvir chesse Chesse a bombar Nas colunas E estavas a mandar Um fax Mas era Davi O teu pai tinha um Isto era uma cena Que havia muito Em Portugal Ou era tipo Só algumas pessoas Eu acho que havia muito O meu pai Tinha era da empresa O meu pai também Tinha da empresa Mas aquilo era Era uma coisa Que os executivos Era caríssimo Caríssimo Era uma coisa Que os executivos Só os executivos De topo E o meu pai Tinham Certo Ora muito bem Foi uma boa memória Sim senhor Bem Davi Muito obrigado Rita Rafa de Carvalho Espera aí Eu tenho que ver De nada Estou cá Acabou de enviar Estamos em verilha Estamos em verilha Quem desdenha Quer comprar Entretanto A minha filha Já me mandou mensagem Dizendo que ela Saiu da escola Ah porquê Porque começou a fazer Muito dinheiro A mostrar o PP Não mas isto é É hardcore Não é isso Não é hardcore É mau gosto Isto é um bocado É assim Hoje quer varrer-me De um bairro social É lá E qual é o mal E qual é o mal Não é mal Não há mal Mas repara Os miúdos todos Conhecendo essas fotografias E ela A dizer Sai não faça um barulho No corredor E ela não Olha Está bem está bem Não é para o caralho puta Barulho fizeste tu Ontem com nalga Olha É este o barulho O que é que se está a passar O que é que se está a passar O pá Está-se a passar Este Não Tu é que lhes mandares fotografias Mulheres desnudas Eu sinto Que o meu próprio telemóvel Já viu muita coisa esquisita Viu isto e pensou Ai mulher Que horror O que é isto Que porcaria é esta Ora bem Próximo segmento Qual é o próximo Eu tenho aqui um Cena que os cotas faziam Cena que os cotas faziam Obrigado Cena que os cotas faziam Para limpar o palato Assim de limpar o palato Do que acabei de ver Pronto É assim Vamos lá ver uma coisa Eu no meu A história do meu telemóvel Não foi degradada É a Marrafa É que foi procurar Então Fotografias Purográficas Não tem outro nome Não da senhora Da rapariga O pipi da senhora Não foi da senhora Eu procurei pelo nome Eu acho incrível Você está a chamar pipi Aquilo e senhora também Sim Então não é uma senhora Porquê Desculpa lá Aquilo não é um pipi É o quê? Aquilo é um Ai ela está numa varanda Ela está numa varanda Muito A Rita é tipo o dealer Dando-nos a droga Há ali uma fotografia Há ali uma fotografia Que ela está só de cuecas Numa varanda Ah eu vi também Uma varanda cheia de azulejos Sim Sim E com o mar Não sei Foi para um Sabes aquelas fotografias Que me aves vê Tipo Elas estão em Monte Carlo Com lingerie E ela está em cuecas Numa varanda Com cuecas de continente Vê-se lá ao fundo O hubo Aquilo do centro comercial A dizer assim Continente Aquela Que é o gato De que ir às compras Meu Deus Aquela fotografia Cheira a subsídio e desemprego Bom vamos lá Ai rendimento social de inserção Vamos lá Vamos lá Que agora Não podem nos cancelar Que estamos nos anos 90 Vamos lá Ora A cena que os cotas faziam Vamos por favor Salve Na verdade É um bocado travestido isto Porque eu Quero falar É de um cota Que fazia coisas Porque Quem é esse cota? Esse cota É alguém que Que já era Muito conhecido Antes dos anos 90 Mas para mim Obviamente Dos anos 90 E acho que na verdade Também para o país Desabrochou Em termos de fama Nos anos 90 Um bocado por causa Também da televisão Neste caso por causa Da televisão privada Que é Camilo de Oliveira Ah o grande Camilo de Oliveira Camilo de Oliveira E as grandes séries Que ele tinha Nomeadamente na SIG E depois mais tarde Também na RTP Era uma boa dose Era uma dose de misoginia Diária Que nós recebíamos Era Ele era um Benny Hill Português Era o nosso Benny Hill Sim mas não sei se era Misógino Aquilo Não era Era o que era Era o que era Eu acho que ele era Bastante autodepreciativo Mas não era Sim Aliás Mas era aquele humor Imagina Olha Ele é de Buarcus Era um bocadinho Era E muito chauvinista Era um bocadinho Ben Hill Muito chauvinista Mas era chauvinista Lembras-te de alguma coisa A figura das mulheres Era sempre apenas Um artefato de desejo Sabes Eram sempre Muito Sim sim Era a gaja boa A decote A tipo com o decote Com a mini saia As pernas Sendo que normalmente Isto é mesmo verdade Sendo que normalmente Quem fazia esse papel Era a mulher dele Assim de gaja boa Que aparecia normalmente Para estar Ou com o filho dele Ou com alguém mais novo Naquela série Era Era a Paula Marcel Era a Paula Marcel Que era a mulher E curiosamente Ele é de Buarcus Que é de onde vêm Praticamente todos os Lusindros É do Buarcus E da Nazaré É toda dessa zona Isto é uma coisa Que eu ninguém queria saber Nem eu Estava a começar a falar E pensei Isto é muito desinteressante Mas pronto Camilo de Oliveira Lembro-me assim De algumas séries Que eu Era miúdo e gostava Que era As Aventuras de Camilo Com a Maria Era ele e a irmã Camilo e Filho Camilo e Filho Foi se calhar Aquilo que mais A gente se lembra Também já lá está Esse também já foi Também Ele representava sempre Da mesma maneira Era sempre Eu tive a sorte Vamos chamar a sorte De trabalhar com ele Num dos primeiros Vamos chamar a sorte Num dos primeiros Espetáculos Nem morto Deixou o gajo escapar Não Mas fala-me sobre isso Não nada Entrou a última hora Para fazer aquilo E fez aquilo Porta O que ia fazer um favor Pá Cheira Isto foi há muitos anos Ele estava vivo E bem vivo E lembro-me De a loja do Camilo Também Muito fixe Que ele tinha um Há aqui um denominador Comum nestes nomes todos Que é o Camilo É o Camilo E a minha série favorita Do Camilo Que era o Camilo na prisão Tem uma boa pontuação No IMDB O Camilo na prisão Eu posso ou não ter Estás a gozar Eu posso ou não ter revisto Durante a pandemia toda No Youtube Porquê? Porque não tinha nada Para fazer Mas não tinhas mesmo nada Não conheces a password Da Netflix E eu gostava do Camilo Mas eu também gostava do Camilo Mas ele foi para a prisão Porquê? É isso que eu quero saber Rouava Rouava cenas Rouava Era Larápio? Era Larápio Larápio Rouava corações Ou rouava Não, Larápio só Era só Larápio Até há um episódio Em que ele tenta fugir Porque ele vai Está de Como é que se chama Quando eles estão fora Tipo uns dias só Precária Está de precária E de repente A carrinha tem um furo Ele vai com o polícia Para dentro de uma casa E o polícia adormece E ele anda às voltas Na mata, na mata, na mata E volta para o mesmo sítio Pronto E pronto E eu lembro Olha, só para verem Nós temos Camilo e filho Camilo o presidente A loja do Camilo O presidente está a chafaner Camilo na prisão Camilo em Sarilhos E as aventuras do Camilo Ah, e também há Camilo pendura Sim Gosto que há prisão E Sarilhos Sim, sim, sim São coisas diferentes Pronto, eu gostava bastante Das séries do Camilo E acho que foram, na verdade Logo quando eu era miúdo Pá, dos primeiros contactos Que eu tive com Com comédia Com comédia Assim que apostava bastante Em sitcomas na altura Portuguesas E pá, e lembro-me do Camilo Como alguém que eu Pá, que eu gostei Sim Para vermos o nível De algumas séries Um dos atores De uma das séries Que acho que foi Camilo O presidente Um dos atores Foi Gustavo Santos Já nessa altura Já nesta altura Certo Já nessa altura Ele queria muito Muito ter Algum sucesso Na televisão Não é? E teve E teve Eventualmente teve Toda a gente O silêncio Que está aqui A ser gerado Pá, pronto É isto Mas olha Foi uma boa Recordação Eu gostei A Marrafa não gostou Porque acha que o Camilo Era um tipo Misógino As piadas Eu não digo que ele fosse As piadas E a narrativa Dos programas É um humor antigo É um humor antigo Se vais fazer piadas Para certas zonas Sociais Ou do país Gostarem Tens de fazer Tens de dizer É Este podcast É sobre os anos 90 Exatamente Isto dá razão Tu é que estás bem A gente é que está bem Eu não me incluo Não, não A gente és tu Sim, pronto A gente sou eu Pessoa luxo O sol Sou tudo Pois é És o agente Em que o Camilo Fazia essas piadas Que a malta gostava Sim, sim, sim E ele gozava muito Com os estereótipos Do homem Do homem ceboso Sim Não devido que ele fosse Um gajo Inteligente e sensível Para poder brincar com isso Claro Sim E eu nesta coisa Obviamente que há o lado De usar sempre a mulher Como objeto de desejo Mas também há o lado De reduzir o homem A um Um nojente Que só sabe É Sim Sim Exato Entretanto Mais tarde Na RTV Memórias Já agora posso dizer Que vi também Algumas coisas dele Com o Lara Alves E é bem Uma coisa tipo Anos 80 Ai, meu ricovinho Meu ricovinho Lembras-te? Ai, isso era incrível Isso era muito bom E era muito giro Isso era muito giro Pois era Lara Alves Não, não era lá Era Ivone Silva Isso era muito giro Era sim senhor Ivone Silva Que ele tinha um dueto Que cantavam o do vinho Tinha do vinho Que era muito bom Sempre fazer de bêbados Os dois Isso era muito giro Estou procurando Estou procurando Isso era muito giro Isso passa às vezes Na RTV Memórias Sim Se bem que Também goza um bocado Com os alcoólicos Ai, Agostinho Que ricovinho Ai, Agostinha Ai, Agostinha Que ricovinho Isso era muito bom Isso era bom Ai, Agostinho Ai, Agostinho Que ricovinho Vamo-se vinho Isto país Para o quino Amar ao quino Amar ao quino É super Critica social Já, já, já Grosso Está tudo grosso Eu não sei se isso Não vinha de uma revista Parece, parece Sim, porque eles fizeram Acho que até várias juntos Parece-me Sim Ivone Silva e Camila Oliveira Pronto, e trago aqui A recoração de Camila Oliveira Pronto Olha, eu gostei muito Olha, eu gostei muito E agora O tema é Boto falar de quê? Vamos lá ver Nós tínhamos dois Sistemas na mesa Espera aí Deixa-me só explicar aqui Isto era do programa Sabada Badu Sabes que eu pensei nisso? Seria o Sabada Badu? E vem daí Sabada Badu Era Eu adorava o Sabada Badu Mas eles faziam revistas juntos também Ok Sim, sim, sim Se calhar até foi uma coisa Que testaram numa revista E depois levaram para o Sabada Badu Possivelmente Boto falar de Boto falar de Vamos falar do quê? Futebol dos anos 90 Então vá Beijinhos Até amanhã Depois vê-se Futebol dos anos 90 Que é o Maira Douro É o Maira Douro Não é o Maira Douro Como é que é o Maira Douro Nós fomos Uma vez ao Europeu Mas um mês É uma Era Douro É a Sub-20 Desculpa lá A seleção de Sub-18 E depois os Sub-20 Não se lembram? Para quem não sabia nada disto Então não se lembram? O Figo O Paulo Coates Sim, sim Mas nesta altura eles eram crescidos Nesta altura já eram crescidos Ai pá Estão a pensar mais atrás Eu acho que a cena da Udo Douro O Brassard Que falam da geração de Douro Foi porque de facto nasceu aí E depois deu frutos mais tarde Exatamente No século XXI não falhámos ainda Nenhuma compreensão dessas Exatamente Mas essa década foi Nesta década Sim, essa não foi Não foi Tenho aqui então Nós Fizemos o Euro 96 Fomos ao Euro 96 E foi a única coisa Para que nos qualificámos Fomos aos quartos de final E tivemos um E no Euro 96 Supostamente foi tipo Foi incrível Estávamos todos dois E perdemos os quartos de final Sim, sim Mas era aquela Era o Fernando Couto Era Jorge Costa Jorge Costa Rui Barros Ok E lembram-se Lembram-se Como é que É que eu lembro-me De onde é que estava E quando vi O golo Da República Checa Que nos eliminou O golo Do Poborski O Poborski não era? Que mais tarde jogou no Benfica Foi jogar para o Benfica Deve ter sido Os primeiros dias aqui Deve ter sido bons Era calduços todos os dias Eu estava Eu estava na escola Que eu lembro Que nós tínhamos aula Eu tinha 8 anos Acho eu E nós tínhamos Naquela fase já depois das aulas Tanto já é aquele verão E estamos ali Sei lá A cumprir calendário Não sei bem E então estamos ali O que estamos ali a fazer E quando era a hora do jogo Sentavam-nos a todos Numa salinha Para vermos os jogos Da seleção E então lembro-me de ver Esse golo na escola Lembro-me de ver esse golo E depois mais tarde Estamos a perder esse jogo E lembro-me de ver o João Pinto Por causa é uma coisa Que não me sai da cabeça Ver o João Pinto A refilar com o árbitro O João Pinto? Espera aí O João Pinto A refilar com o árbitro? Isso não Estranho O árbitro Ele usava sempre aquele pensinho No nariz Sim, sim E de repente Era Breed Wright O árbitro diz qualquer coisa O João Pinto aceita Muito bem Vira-se e diz Filho da puta pá Sim E lembro-me disso Sim, grande clássico Clássico João Pinto Nós tínhamos nessa altura O Sapinto também O Figo já jogou O João Pinto também jogava Já o Figo também E o João Pinto marcou golo E o Figo também Eu como gajo que me tentava Desmarcar da bola A partir dessa altura O meu grupo de amigos Nós gostávamos Era de esportes motorizados E música O que eu me lembro Era roupa Lembro-me dos equipamentos Era muito alargoso Era, era Agora são todos bem elegantes E juntas Agora são demasiado justos Agora eu acho que são demasiado justos Os calções eram enormes Era tudo muito grande E era tudo baggy Mas nem tanto ao mar Nem tanto à terra Eu agora vejo equipamentos E eles estão vestidos com uma coisa Que parece que não havia Para o tamanho deles Para não comprar a secção infantil Certo, certo, certo Estão ali todos Onde é que está o puto A quem roubaste isso Exato Tipo um gajo Como é que tu respiras com isso Usa roupa confortável Olha, eu estava aqui a ler Jogadores da década de 90 Porque eu tenho que pesquisar sobre isto O primeiro que me sai em décimo lugar É Romário Ah, olha Romário de Sousa Grande Romário O Romário tem um ego Do tamanho do mundo Tem, a sério O Romário é Imagina, faz uma entrevista com ele E diz Quem é que foi melhor? Tu ou? E depois dá uma lista de nomes Daqueles gajos Que são os melhores Ele não quer saber Eu, eu, eu Muito bem Deve estar a correr bem isso Aqueles nomes O Schmeichel Eu lembro-me bastante Sim, Schmeichel Foi para o Sporting Esse teve um acidente Não foi no carro Não, isso foi Balakov Não, acidente do carro De Fórmula 1 De Fórmula 1 Não, o EA Mas o EA Na década de 90 Isso foi o Schmeichel Eu sei, dar-me a estar a cruzar Mas o EA É que nem foi de automóvel Foi fazer-se aqui O EA Estás a pensar no cantor No Schmeichel Jackson O EA nos anos 90 Tem um episódio Cá no Porto A jogar contra o Porto Em que o Jorge Costa Que era um central Muito fofinho O Jorge Costa não era nada Nada de sarrafeiro Nada Mandou o EA para o hospital Com uma cotovelada no nariz Eu lembro-me bem disso E foi um grande momento O EA disse que ia ativar A polícia judiciária E tudo que é em Portugal Sim, sim Mas depois acho que não aconteceu O EA que neste momento É presidente do seu país Muito bem Olha, e quando é que Quando o Porto chegou Contra o Ajax Não foi nos anos 90 também E ganhou um golo Qualquer de bicicleta Libéria Eu acho que foi contra o Bayern De calcanhar Mas Não Não quero estar Não quero estar Em que o Porto ganhou contra o AIA Se não me lembro disso A Rita só quer participar Deem-lhe alguma coisa Mas a Rita, atenção Parece estar no botequim É importante para as pessoas saberem Que foi a Rita que sugeriu este tema Fui Aliás, eu até acho que foi No último episódio Devia fazer um tema Que era futebol dos anos no outro Não fui eu E nós temos Bora Não fui eu Foste Foste Pareces Natália Correia Estás no botequim E estás a dizer Manda lá vir outro miúdo Que este já está a gasto Ah, vai lá vir outro O que é que chamas? Também não interessa Queres mais um? Olha, vai buscar cigarros Mas olha Eu tinha aqui duas apontas Mas faz lá a tua lista dos jogadores Eu estava aqui O EA Mas o EA é da Libéria Libéria Presente da Libéria Houve um que eu lhe sou muito mal Coitado Foi o Ronaldo Ronaldo O Ronaldo Tem um problema de tiroides Porra Desde os 4 anos Sim, sim Mas o Ronaldo era o final Ah, o Ronaldo Sim, sim, sim O Ronaldo era O gajo era um comboio Era uma locura O gajo levava tudo Começava a correr O gajo era incrível Era mesmo o melhor de sempre E aquele que eu Ainda me lembro Porque é uma figura relativamente Recente Que é o Zidane Claro É um gajo Continua É Dino Zidane Claro, claro Que hoje é treinador Sim Sim, que é uma figura Que está relativamente Estava aqui o Roberto Baggio E que tem uma marca de capacetes também O Roberto Baggio O Zidane podia ter uma marca de capacetes O Roberto Baggio Que aí aconteceu Uma coisa trágica Que é aquela estrela De um país Que depois falha o penalti No momento decisivo Quando foi o Mundial 94 Falha o penalti Que dá o campeonato ao Brasil Pois Ok Ok Eu de facto Por acaso, olha Este grupo Quem é que tens mais aí? Tenho o Maldini Ah Não faço ideia quem seja O Bondini era melhor Tenho o Roberto Carlos Pronto Este Roberto Carlos e? Ah, foi assim Tinha um gajo Cujo nome Era um nome muito estranho Não é o Schmeich Já que sei Risto Stoichkov 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 É verdade Pá Eu lembro duas coisas dos anos 90 Sim Uma delas Só duas coisas Uma delas é Pá Se calhar Muitas das pessoas que nos ouvem Até podem levar a mal Mas é o que é Pá Que era a mafiosidade Que havia no flow português Levado a cabo Um senhor que deixou de ser presidente Há muito pouco tempo Que nós não podemos Alegadamente Alegadamente Era mafioso Alegadamente Aliás Há vídeos incríveis Há um vídeo Que é viral no Youtube De um árbitro que acho que era o José Pratas A mostrar amarelos Às goleiras do Porto Fernando Couto Jorge Costa Não sei o quê E eles a correrem Ele a correr de costas A fugir deles Que estavam todos a pressionar Pá E aquilo era uma cena Constante no futebol português Se me permites Se me permites então Mas pronto Não foi uma coisa que deu frutos Ao menos isso Porque 90-91 Benfica Depois 91-92 Porto 92-93 Porto Depois 94 Benfica Porto-Porto-Porto-Porto-Porto-Porto E em 2000 Para não parecer mal Sporting Eu vivo de uma altura Que havia todos os putos Do meu bairro De repente eram todos do Porto Claro Não me varria Sabe porquê? Tinha medo do jogo Tinha medo de levar nos cornos Aliás A partir de agora Todas as crianças Vão ser do Porto Porque senão Matam os pais Não queriam que o Ferrando Viesse cá abaixo Estas análogas Estava a ver aqui a lista Fernando O emplastro De copas do mundo Da FIFA Da FIFA Que também acho numa outra Temos em 1990 A Itália Que eu não faço ideia Quem ganhou Ah pensei que não se veja Quem era a Itália Eu acho que foi a Alemanha Mas não tenho a certeza A Itália ganhou na Alemanha Não era a primeira vez na história Então temos em 94 Estados Unidos Foi quando o Brasil Ganhou o tal penalti Do Roberto Bates Ah ok De repente foi uma coisa Ah os Estados Unidos Futebol E eles Acho que os próprios americanos Estavam Que muito giro Que desportaria Isto não era só para mulheres jogarem Isto é o que jogam Mas há heteros Podem jogar isto também E nesse Mundial dos Estados Unidos Há um guarda-redes Que é considerado o melhor do mundo Que vem para o Benfica Nesse verão Que é o Prodome O Prodome O Prodome Sim Isso eu lembro desse nome O Benfica às costas Mas quantas temporadas Aliás como se viu aí Com os 5 caminhados do Porto E em 1998 Foi a França Sim Foi a primeira vez Eu gosto muito de futebol Mas foi a primeira vez Que eu tive contacto Com o futebol Foi o Mundial de 98 Tinha quase a fazer 10 anos E lembro-me dessa competição E vibrei Vibrei muito com essa competição Foi a partir daí Que começaste A ver futebol Ok Ganhou a França Curiosamente São os do Porto Lá do sítio Não é? Organizam e ganham Ganharam ao Brasil 3-0 3-0 Estava no Algarve O Ronaldo Lá está O Ronaldo brasileiro Que era o fenómeno Que toda a gente achava Que o Brasil ia ganhar Porque tinha o Ronaldo Mas o Ronaldo Nesse ano Tinha tido aquela lesão Chata no joelho Que lixou a carreira toda O Ronaldo E ele nessa final Até para aí Duas horas antes Até era para não jogar E depois lá Puseram umas infiltrações E ele acabou por jogar a bola Na final Mas já não era a mesma coisa Um facto engraçado Um facto histórico aqui 1990 Em Itália Argentina Versus Alemanha Ocidental Pois Ainda estávamos Possivelmente É quando É quando O muro berlima É em 90 Creio que Em 90 ou 91 Não é antes Acho que foi antes Antes Aqui ainda estávamos Não sei Eu tinha ideia Eu lembro também De outra coisa em Portugal Que foi O David há pouco apontou Que foi o Sherbakov Sim, sim, sim O jogador do Sporting Que aqui muito perto Do sítio onde gravamos Levou com um carro Levou com um carro Acho que ele não parou Eu por acaso vi isso Há pouco tempo Ele não parou No sinal vermelho E depois O carro estava a andar Na sua faixa normalmente E foi Contra o Sherbakov Que ficou Paralisado Eu lembro que deu várias Dava várias anedotas De recreio de escola Muitas, muitas, muitas Com o Vai Sherbakov Coisas do género Foi Eu lembro O Sherbakov Deixou de ser Uma referência futebolística Para ser uma Uma referência humorística Sim E havia muita gente A fazer Galhão a faculdade Com o senhor É giro Se a malta Tiver essa vontade De ir a Acho que foi nos arquivos De RTP que vi isso Da reportagem toda Dos dias a seguir Do Sherbakov Não sei o quê É interessante ver até Como o jornalismo Era feito de uma forma Tão diferente Ou seja Era mais permitido Ao jornalista Que pudesse entrar De facto Naquilo que estava a acontecer Houve uma pessoa Que entrevistou o Sherbakov Ainda ele estava Na cama Antes de ser operado Portanto Aquilo que estava a acontecer Tudo ali Mas com a autorização dele Não, claro Com o Sporting E tudo Portanto Houve filmagens Do Sherbakov Houve logo ali Imensa coisa no hospital O médico falou logo em direto Hoje em dia Acho que isso é tudo Mais fechado Mas o que o Sherbakov disse? Ah, estou otimista Não, disse que sabia Que as coisas não estavam boas E estava com muitas dores Agora não era preciso Agora era o próprio Sherbakov A fazer uma story Exato Acho que hoje em dia É tudo mais fechado Não terias acesso a nada A nenhuma imagem do jogador Pronto a ir para a operação Ser a tua paixão E tu precisas das tuas pernas Não só obviamente para andar Claro, claro É que de repente Acaba a tua vida Acaba a tua profissão Eu tenho uma paixão Eu não sou jogador da bola Mas tenho uma paixão por andar Sim, claro Já tenho Já tenho Mas sempre arrebatador Mas mais quando precisas Do teu corpo para Sim, mas acho que no meu top 10 De coisas que eu curto Andar é uma delas É andar fácil Top 3 Sim, sim É comer Poder ficar à vontade E andar Não é de ficar à vontade É de ficar É não de ficar à vontade Sim, sim Uma das coisas que eu mais gosto É não de ficar à vontade É isso Eu também gosto muito de ver Ver alguém a de ficar Também gosto de ver Gosto muito de ver Ver as pessoas a de ficar O que é que se está a passar Não ver Olha, hoje tive um ataque De velhice Que foi quando o tempo Começa a ficar seco Eu fico os olhos muito secos E começo a ficar com visão turva Metade do meu dia Hoje foi a pensar Bom, agora se calhar Vou ficar assim para sempre Estavas com visão turva Visão turva E depois parou de beber E passou Sim E agora estás a ver bem Já Parou de me masturbar Mas o que é que uma coisa Tem a ver com Porque é aquela cena Que eu te dizia Ah, masturbar Provoca-se gay Se apontar Se apontar-se para os olhos E faz E fazer crescer pelos Das palmas das mãos Sim, mas há outro Sítio para onde apontar É dúvida Podes apontar Para os sonhos e ambições Bom Epá Pronto, pá Mas basicamente era Eu lembro de ver algum RTP Memória Às vezes também passa algo Mas vejo muito RTP Memória Eu acho que tu és o gás Que vê RTP Memória Sim, sim, sim Aquilo existe por minha causa Não, não Eu quero porque Eu entrei em alguns programas de televisão Que já passam na RTP Memória E às vezes enquanto Mante fotos E ainda bem Porque eu preciso disso Porque há uma coisa chamada Direitos conexos Enquanto tu conseguias ver Eu recebo algum dinheiro Não é muito? Vá, eu sou um gajo Que já cheguei a mandar Mails para RTP Memória A agradecer Por terem posto De determinado programa Já, sim senhor Tu tens muito tempo livre Já aconteceu por acaso Há uns tempos Agora se cá não falei Ele tem muito tempo livre E agradeceste o quê? Era uma série que é O Mad About You Ah, a grande série Adorava Mad About You E eles passaram tudo Outra vez na RTP Memória Que eu só tinha visto Uma vez na Cic Também vi Vi também Há muito pouco tempo Na RTP Memória Um episódio Eu mandei para lá A agradecer E o que é que eu achei? Ih, todos vestem de ganga Full ganga Constantemente Sim, sim É verdade Usou ganga com calções de ganga É verdade No outro dia Estive a ver uns episódios Só tem jardineiras de ganga No outro dia Estive a ver alguns episódios Do Dallas Sim E primeiro Não é assim Muito incrível Não, nunca foi E depois Há muitos momentos de Oh meu Deus Ele está a fazer Não sei o quê Vamos observar Sim E está durante dois minutos A ver um gajo A atravessar um relevado Sim, sim Eles precisam de preencher Ou só pôr whisky Com o dedo Dar as voltas No chile No whisky No copo Por falar em Dallas Estava a dizer então Que é giro ver alguns jogos do Porto Que é sempre Dallas Estou a ver aquilo E penso Era só sarrafo Como que ninguém fazia Era mesmo porrada Era porrada Parece uma distrital Atualmente Sim, pá E os comentários É giro ver às vezes Vês tipo porrada E ele a dizer Que nada Aloysio muito bem É tirar a bola Ao jogador do campo Pá não Ele tirou não Ele deu-lhe os pitons Nas costas E a bola depois Calhou para ele E lembro-me de uma coisa Do Porto E do Benfica Há quem falámos Do João Pinto Que era Não sei se vocês se lembram disso Que era uma coisa Que era muito falada Quando havia estes jogos Do Porto do Benfica Que era o João Pinto E o Paulinho Santos Que eram colegas da seleção Mas cada vez que havia jogo Principalmente lá nas Antas Aquilo era Havia sempre O João Pinto Dava no Paulinho Ao Paulinho no João Pinto Até houve uma Há uma reportagem Também muito gira Do João Pinto a falar Depois de um jogo Com o Porto É ao Prado Ao Maxilar E depois fala Com o Maxilar ao Prado Pá é divertidíssimo Perceber o João Pinto Tentares perceber Alguma palavra Que o João Pinto está a dizer É muito interessante Ok Eu estou muito feliz E fica É giro Pronto Meninos Acho que futebol Já está Coitada da Marrafa Já sofreu o que tinha a sofrer O que é que temos a seguir? Eu tenho uma sugestão musical Tenho uma sugestão musical De uma banda Que já falámos aqui Mas há uns dias Falaram-me de um tema Que eu já me tinha esquecido Que é incrível Que é chamado Que é o Mundo Animal Dos Mamonas Assassinas Muito bem E eu vou ler Como se estivesse a ler BBC Vida Selvagem Tudo nos Mamonas é bom Vamos ouvir Tudo nos Mamonas Por exemplo Ok No Mundo Animal Existe muita putaria Espera, espera, espera Vamos lá Vamos lá Com calma Tu estás a olhar Para uma zebra Sim Mas é aquela voz De BBC Vida Selvagem Sick Isso mesmo Faz No Mundo Animal Existe muita putaria Por exemplo Os cachorro Que come a própria mãe Sua irmã E suas tias Exatamente Eles ficam grudados de quatro Se amando Em plena luz do dia Este tema É absolutamente incrível Eu acho que vamos ter que Só ouvir aqui um bocadinho Já adicionei A nossa A nossa lista A nossa playlist A música dos anos 90 Música dos anos 90 Aí eles eram grandes rockers Sabes que eles eram Metaleiros Quando começaram E morreram no meio do metal também Pumba Pumba Foi Deus Deus existe Agora estou a fazer mármore Pronto, agora Esta introdução é um pouco longa Se calhar Por isto é pensado nisso Antes de Não que eu não Essa transição É incrível Isto é que eu prefiro É que a brita Ok Isto é para não Para não violarmos Mas reparem Reparem na beleza disto Não violar o que é O que ele está a fazer Uma introdução Uma introdução Metaleira E depois Com o metá Tu é bom Acho que É incrível Há uma banda de Tributo Aos mamães e sinis Que vêm a Portugal Muito em breve Como é que se chamam? Não sei o nome Maminas e Sassonas Não sei o nome Mas sei que vêm Através Dos outras pessoas Que fazem Coisas sobre os anos Eu queria agradecer Esta sugestão A minha namorada Que Namorada Sim Ai Ana agora se divorciou Já arranjou outra gaja Ai os abeis não sabem Estar sozinhos Por acaso Por saber estar sozinho É que estou felizmente Com uma pessoa Toma Ai uma da de psiquiatra Não tenho Exato Explica Mas foi ela que Relembrou-me deste tema E eu fiquei Muito bem É uma maravilha Ela tem muito bom gosto E estou muito feliz Que ela esteja na tua vida E na nossa Um grande abraço Para essa senhora Que te faz feliz E boa sorte para ela Boa sorte Boa sorte Sim Boa sorte para ela Que isso Não tem mais a jeito O que é? Boa sorte Ah Pois é O Bernardo Espera Olha acabou não é? Acho que sim Acho que já chegou Então vá Despeças as pessoas Olha O botequim outra vez Despeças as pessoas Despeças Vá lá Diz adeus Dê um beijinho ao menino Dê lá Bora Quem é que arranca? Sou eu Sou sempre eu Obrigado por se abancarem Obrigado por se abancarem Ah espera tem que baixar o som Obrigado por se abancarem Um conha é a ouvir o nosso podcast Boeda Ficha Anos 90 Este podcast é produzido por Pedro Luzindo David Cristina Pedro Alves E Rita Marrafa de Carvalho Podem seguir-nos no Instagram Ou no Mir Que recomendem o podcast aos vossos amigos Caso eles tenham crescido Anos 90 Ou caso eles sejam mais novos Mas gostem tal como eu De arqueologia E de arqueólogos Estamos disponíveis em todos os locais Onde encontram o podcast Ou seja Spotify Apple Podcast Google Podcast Já não existe Ele está a ler o meu A Marrafa já não faz nada É isso? Não continua Continua Não 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 Rita onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos? Nós estamos aqui na sala do David É sim onde é que você está? Não é tudo o que tu disseste Boa noite Até à próxima Ah não vamos ter os ataques Olha Tenha uma semana Boa noite Este gajo agora arranjou o gajo Já nem deixa os outros falar Cala-te É tudo para ele Deixa-me ser feliz Não é a femininha Ai filho tenho que me hidratar